Diretamente É o Wilson Cash E MC FOP Piera nota 10 Na suíte 10 Mas não se acaba É tudo no sigilo Mas é logo após Mas agora pode gemer safada Ela desce e não para Olhando pra minha cara É mais linda a pilota E essa menina é brava Sabe como é Sabe como faz Ela rebola e olha pra trás Sabe como é E sabe como faz Ela rebola e olha pra trás E sabe como é Sabe como faz Ela rebola e olha pra trás Ela fica, ela fica Ela fica, ela fica na ponta da pica Ela fica, ela fica na ponta da pica E desce nesse ita, sobe nesse ita Desce bem gostoso, você sua já não liga Desce nesse ita, e sobe nesse ita Ou vai descendo aí, você sua já não Com um copo de uísque ela perde a linha Desce só, 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 só Desce e sobe a donadinha Com um copo de uísque ela perde a linha Louca de gi, louca de balada Desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Eu desço rápido Ela é puta, mas ela é só minha Ela é puta, mas ela é só minha Ela é puta, mas ela é só minha É só minha, é só minha Aê, o Wilson Castro produziu mais uma, hein Em mim sem foto, eu e o Wilson Castro E ela é nota 10, na suíte 10 E ela se acaba É tudo no sigilo, mas é logo após Mas agora... Desce, 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 desce Oh, danse, danse, danse Ou vai descendo a danadinha Danse, 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 danse Vai descendo a danadinha Danse, danse, danse Ou vai descendo a danadinha Ela quica, ela fica na ponta da pica Ela é só minha, é só minha, é só minha